Vou mandar essa música aqui pra meu prefeito Nilo Souto, lá na cidade de Jaquitinhonha Agora é o povo meu prefeito Alô galera do distrito do Caju, São Pedro e região Um abraço de Valdo e Piradão pra vocês, hein, viu? Tô chegando, tô chegando Ô, tremão! Essa aqui é só pra relembrar da CDBT do Valdo e Piradão, viu? Puxa fora, puxa fora, puxa fora, vai! Lá no bairro onde eu moro não tem água encanada Mas tem uma bica d'água onde arrumo namorada Tem uma menina linda que é uma coisinha rica Meu coração vira braça quando ela passar lá em casa Pra buscar água na beca Seu pai é muito valente e a menina muito bela Atrás da cerca da horta onde converso com ela Os seus lábios são bonitos, seus dentinhos de candica Meu coração vira braça quando ela passar lá em casa Pra buscar água na beca Lá perto da bica d'água já nasceu o Império Clor Já nasceu muitos abraça também o Império Clor Já nasceu muitos abraços também o nosso amor Quando estou nos braços dela mais bonita ela fica Meu coração vira braça quando ela passar lá em casa Pra buscar água na beca O namoro escondido É o namoro mais gostoso Só nós dois na bica d'água Tem momentos perigosos Se o seu pai descobrir Nosso amor se complica Meu coração vira brasa Quando ela passar em casa Pra buscar água na bica Ô, só fora voa, viu? E a poeira tá subindo aqui, ó Me empresta um quadro pra mim E bota a teclada aqui, vai Aproveita, caçombo E bota uma dozinha de cachaça pra mim aí Um pedacinho de frango Ao molho E prato aqui no palco, vai Vai Daqui a pouquinho aquela doz de ruiz também Aquele cabarinho, viu? Vai, 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 vai Olha quem chegou ali, ó Olha quem chegou, ó Zé Benton e Maria Bonita Vai puxando Vai puxando Vai puxando Vai puxando Pedi pra parar Parou Boom Eu tô a была Pedi pra lá Pra não